E aí galera, beleza? Fê Batista aqui E bom galera, como vocês estão vendo Estamos aqui jogando Minecraft Prison E bom galera, estamos aqui Cheio de inscritos Tá todo mundo aqui logado no chat Tô apertando tab aí Se você tiver aí num desses nomes Vou até parar um pouco Dá um pausa no vídeo e comenta se você tá aí na lista Tem o Lucas, o DJ Jazaka Tá todo mundo aqui Sisquinha melhor Mas galera Estou aqui pra fazer outro anúncio E pra jogar mais um pouquinho Porque ó, só se perceber Eu estou com 65 de dinheiro Mas Fê Batista, você está pobre Meu Deus, o que aconteceu? Galera, pra quem viu o último vídeo Eu upei para o ranking D E bom galera, com o ranking D Eu tenho acesso àquela outra área de celas Lembrando, aquela cela Não é mais minha Não é mais minha Eu vendi ela Eu vendi ó, se a gente ver aqui ó Eu vendi essa cela Eu vendi Eu vendi ó, a Loloka comprou A Loloka é a nova dona da cela Se você perceber aqui ó, é dela Mas eu tô com outra cela agora galera Que é a cela mais top de todas Porque agora você pode comprar Você pode vender seus itens lá ó Vou digitar barrispão E pra quem for do ranking D E quem... pra quem for do ranking... Pra... A minha... A minha loja é só para o ranking D Então eu vou explicar assim galera Quem é do ranking E Vai me mandar uma mensagem no chat Tudo mais Que eu vou ajudar Na verdade eu vou fazer um drop Nesse... Nesse episódio Que eu tenho bastante itens E bom, vamos aqui para o ranking D ó Você vai ver que algumas pessoas Não vão conseguir passar Ó, vamos ver ó Algumas pessoas não vão conseguir passar Ó lá, o Crazy Eu acho que não passou O Crazy passou Mas vai ter algumas pessoas Que não vão conseguir passar Mas beleza Se você vem aqui para o ranking D Onde nós temos nossa quadra de basquete Tudo mais A mina O H Nós temos essa área aqui Que se você entrar Você vai ver esta loja Que é do... Essa cela Que é do X Mudbug E do lado A minha cela Vou até... Reformar... Ah, eu não tenho dinheiro Mas reformar ela aqui É a minha cela Ou seja No primeira... No primeiro lugar A segunda cela Você entrou É essa cela aqui ó Tem essa... Essa mensagem aqui ó PDB E tem aqui para você vender seu diamante Vender seu... Seu ouro Vender sua esmeralda E vender seu iron Aqui é o melhor preço galera Melhor preço E aqui também tem aquela área Para você doar Vou até... Vou até doar uns iron aqui ó Doei, 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 doei E aqui atrás Eu tenho minha área De baús e tudo mais Aqui galera O sistema de print Vai continuar o mesmo Você vai vir aqui ó Bem aqui do lado do Doe E vai tirar um print assim ó Bem aqui ó Bem aqui, tá vendo? Bem aqui ó Até tirar um print aqui Então beleza O que eu vou fazer galera ó Se você percebeu Eu estou bem pobre Porque a galera toda vendeu Olha o tanto de iron Que eu estou aqui Olha o tanto de diamante Que venderam Olha o tanto de ouro Que me venderam E olha o tanto de esmeralda Que me venderam Então agora eu entro aqui Fecho a portinha Aqui ó O baú de doação ó Isso daqui é o que coloquei aqui dentro Porque é o que eu vou Dropar pra galera Eu vou dropar tipo metade Disso daqui Metade disso daqui Metade E vai isso daqui inteiro Esse resto aqui Eu vou fazer bloco Porque com o bloco Eu posso vender mais rápido E vender por um dinheiro maior Nas lojas Não em todas as lojas Mas em algumas lojas Se vende por bloco Então é mais fácil Vender por bloco Beleza A gente faz aqui Beleza Dá pra fazer mais alguns Beleza Mais um Beleza E esse daqui Sobra Então a gente joga aqui dentro também Joga aqui dentro Beleza Opa Pega metade Esqueci de pegar metade Pega só um pack Beleza Isso daqui Eu vou Eu vou sortear Tudo isso Eu vou fazer um drop Lá no spawn Isso daqui é os itens que eu tenho Que é o que eu peguei Que eu minerei E que eu vou vender Pra conseguir mais dinheiro Porque eu tô com 65 E vocês não vão poder mais vender Se eu não tiver dinheiro Opa Esqueci de guardar o ferro O ouro Então beleza O que eu vou fazer Eu vou fazer o drops agora Pera aí Deixa eu só guardar Essas Essas coisinhas aqui Que eu não preciso disso agora Beleza Eu preciso de um inventário vazio E vamos lá A gente pega tudo isso daqui Que é o que eu vou Jogar pro povo Tinha muita gente reclamando Fegueti você tá dropando Todos os seus itens Galera relaxa Lembra Isso daqui Sobre doar Exatamente pra isso Pra mim Dar itens pra vocês Pra ajudar vocês A upar pro ranking Maior Vamos lá Eu vou mandar Eu vou mandar Vou dar barra spawn Opa Barra spawn Galera Irei Fazer Um mini Evento No Barra Spawn Irei fazer um mini Evento no barra Spawn Estou aqui no spawn Vamos esperar a galera Irei Fazer um Mini Evento De drop Com Minérios E armaduras Beleza Vou esperar a galera Vem aqui Vai vir uma galera Ainda Digitem Barra spawn E vamos lá A galera vai vir ainda Galera A galera Aqui A galera Aqui A galera A galera A galera Toda Beleza A galera tá aqui Me sigam Me segue Me segue Me segue Me segue Me segue Galera Me segue Vamos lá Eu vou fazer O eventinho aqui Ó a galera Toda a galera Toda ali atrás E aí galera E aí galerona E aí galerona Galera Aqui é o local Que eu faço Meu drops Sempre eu faço drops Fiquem Lá embaixo Agora ó Ó eu vou começar A dropar aqui Coisinhas básicas Dá licença ó Me deixa eu dropar Os itens Deixa eu dropar Os itens Deixa eu dropar Os itens Calma Vamos começar Pelo melhor né Blocos Blocos de diamante Blocos de diamante Você vê a galerona Toda assim Alegre Feliz Dropa um pack De ferro Dropa um pack De ferro Dropa mais uns Ferrinho Dropa 30 ferros Ali Dropa 32 ferros Ali Dropa É Isso daqui De ouro Dropa um pack De ouro Dropa ouro Que nem louco Assim ó Beleza E agora A gente Dropa isso aqui De diamante Foi Ó lá Dropei 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 Agora a gente Joga isso aqui De esmeralda Joga um ali também Joga um lá No fundo Ó lá no fundo Beleza Agora joga bem aqui Pertinho Bem pertinho Bem pertinho Uia Quase que eu caio Também Quase que eu caio Rui que a galera Fica aqui em cima E atrapalha Mas olha toda a galerona Aqui A galerona Aqui Beleza Agora vou dropar Picaretas Vamos lá Aqui ó Pega aqui Ferramentas Ferramentas Vamos lá Joga uma picareta Pra lá Joga uma picareta Pra lá Uma picareta Pra cá Uma picareta Dá licença Não dá pra fazer assim Senão você vai pegar os itens Aí não vale Aí não vale Olha a galera Fica na minha frente Aí galera Para de ficar na minha frente Galera Isso aí é ruim É ruim É ruim É ruim É ruim É ruim Aqui ó Dropa 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 E mais umzinho Beleza Ainda falta pouco Ainda falta pouco Dropou mais uma calça Mais uma calça Uma botinha Isso daqui ó Basicão Pra quem quiser Não sei E agora O resto de iron Vamos lá Dropa um pack de iron ali Dropa um pack de iron pra cá Dropa um pack de iron pra lá Dropa um pack de iron pra cá E outro pack de iron pra cá E agora a gente dropa assim os itens Beleza Pronto galera Dropei tudo Dropei tudo Dropei tudo Você vê que a galera tá feliz A galera tá feliz A galera tá feliz Todo mundo pula Todo mundo pula Todo mundo pula Pule 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 Então beleza Olha toda a galera aqui, mano Isso daqui é muito legal, galera É uma das melhores coisas, ó Batata, 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 batata Sai minha batata Minha batata Mas galera, o que eu vou fazer agora Eu vou digitar Barra home E vou pra minha loja Pra pegar alguns itens e vender Pra não ficar Pobre Esse Super Mario Ele também é um inscrito Ele sempre fica na minha loja e fala Batata, vou ganhar do C, vou ganhar do C Sou mais bom Então beleza, vamos pegar aqui alguns itens A gente pega isso daqui E vamos vender lá na loja Eu não me importo muito em perder tanta coisa Aqui, beleza O que mais que eu preciso? Vamos ver se tem mais algum minério aqui pra gente vender Não, tem algum minério aqui dentro Não Eu acho que é isso Vamos lá, barra spawn Eu vou vender aqui na loja do C2 Ahn... Pera aí O que eu vou fazer Barra craft Eu vou arrumar essas coisas aqui Esse meu inventário Hum, não dá Porque é muito melhor você vender em blocos os minérios É muito melhor Lembra o que eu tava falando? Então é bem melhor você vender em blocos Porque é menos trabalho Ainda mais que se você vai pro C2 Você tem um tempo mínimo pra ficar lá Então isso é muito bom pra quem tem isso de tempo Calma Aí deu 4 Coloca isso aqui, coloca isso aqui Beleza É um inventário inteiro É uma hotbar inteira de itens A gente vem aqui no comissário Compra pro C2 Shop C2 Shop Perdi 250 tickets Mas não é ruim não Não é ruim não A gente vem aqui E vamos para a área C2 Entrando na área C2 A gente começa a vender nossos trem Começa a vender, vende, 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 vende Lembra que a gente tava com 65 galera Lembra? A gente estava com 65 de dinheiro Aí agora a gente vai ter já mais um pouco Isso daqui não vale muito a pena Você vir sempre aqui Então por isso que muitas pessoas É bem difícil vir aqui Tanto tipo eu Só vem aqui em último caso Tipo agora que a galera tá precisando de dinheiro Pra vender as nossas coisas E beleza A gente vem aqui Continua a vender Continua a vender Vem aqui também Continua a vender Vamos, vamos, vamos Ó, tá indo bem Tá indo bem Tá indo bem Nossa, eu quero ver quanto dinheiro que eu vou ficar Deixa eu ver o que mais Ah é, bloco de iron Bloco de iron Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ainda tem mais bloco de iron O preço galera Lá Aqui na verdade É bastante bom É muito bom Mas isso não vale a pena Pra tipo Player que vem aqui E tudo mais Isso daí vale a pena Pra quem Pra quem tem loja Porque você tá gastando Um puta dinheirão Ó lá Ó o dinheiro que eu tô agora Quatrocentos e sessenta e três mil Vamos dar um rank up aqui ó Rank upzinho Só pra ganhar um pouco mais de tickets Beleza Agora a gente já tá no ranking D2 D2 Lembrando D2 E agora o próximo ranking é D1 A gente tem rank pra A gente tem A gente tem bagulho pra ir no ranking D1 Só que o que eu quero É deixar bastante dinheiro Pra vocês venderem seus itens galera Porque a minha loja vai dar uma Espera, tipo Vou deixar de portas abertas Pra vocês venderem seus itens Vocês conseguirem mais dinheiro E vocês derem rank up mais rápido Vem ver Opa, fechei aqui rapidão Mas é isso galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o seu like E favorite o vídeo Pra já não ativar só no canal Se inscreve no canal Pra assistir as atualizações Visite os nossos parceiros Na descrição do vídeo E até o próximo vídeo galera Fuuui Tchau